muito boa noite galera tudo bom estamos mais uma vez aqui em nosso se liberando na rede um bate-papo entre amigos nossos amigos que fazem acontece amigos e amigas que fazem acontece a cura da pessoa que entrou entrou na vida da gente uma forma tão 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 espontânea tão natural né e ela vai estar aqui batendo um papo com a gente conta um pouco da história dela eu tô eu tô ansioso para ouvir as histórias dela para saber como é que ela começou a a percorrer pelas as trilhas da cultura popular das nativas de arembep coisa boa a chegança de arembep da da do samba de roda das ativas de arembep da quadrilha ela também é envolvida com as quadrilhas a galera daqui a pouco ela tá entrando aqui para a gente bater um papo com ela tá bom deixa eu ver se ela entrou bora que ver ainda não entrou não chegou lá ó Dona Bete tá aqui coisa nossa querida Dona Bete né tá guardando aqui já combinou Rosana tá chegando tá chegando coisa Ô Dona Bete que saudade da senhora Dona Bete que linda que linda que linda tudo bom Dona Bete como é que tá senhora eu tô aqui na pós de Deus aqui guardada para não sei que dia pelo amor de Deus fica guardadinha viu pelo amor de Deus Deus olha Dona Bete Dona Bete essa pessoa simples pequenininha mas ela se transforma em uma gigante da cultura quando tá em cena quando tá atuando Dona Bete obrigado primeiro por a senhora ter aceitado esse bate-papo mandar um beijão para Ró que eu deve estar aí atrás com a com a com a gente Ró beijão vou Ró é que é a minha comunicação beijão Ró meu canal de comunicação com Dona Bete e eu obrigado por a senhora ter aceitado para a gente conhecer um pouco mais da senhora um pouco mais dessa grande gigante mestra da cultura popular Dona Dona Bete boa noite fique à vontade fique à vontade a casa a senhora sabe que é da senhora né e eu quero saber primeiro como é que a senhora foi parar na cultura popular como é que a senhora foi parar no samba de roda na chegança na quadrilha andei andei fuxicando lá seu 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 instagram a senhora também tem quadrilha aí na época de São João conta pra gente primeiro primeiro conta sua trajetória vou deixar a senhora bem à vontade tá bom fique à vontade a casa da minha senhora eu quando era criança eu sempre tive a vontade de ser e ser professora né mas a minha as condições de meus pais não não era né não é naquele tempo não tinha condições para poder estudar mas eu estudava mas eu tinha essa curiosidade e sempre ficar olhando o pessoal fazendo o externo de reis essas coisas né mas eu eu jamais 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 pensei ser o que eu sou hoje e fazer essas coisas né mas Deus que me deu esse direito foi ele que me deu tudo isso para eu ser hoje o que eu sou né e eu comecei na minha na minha infância eu comecei a fazer do dois de julho dois de julho assim todo mundo chamava menina a gente vestia saia saia pela rua cantava tal peguei eu tinha uma menina que hoje já faleceu a gente fazia a roupa de pena de fazer do índio para formar o dois de julho e daí isso onde isso onde dona dona bete desculpa interromper a senhora isso onde aí arembep mesmo tá tá sempre fazia as coisas e daí as meninas gostaram de senhora bete vamos fazer outras coisas aí todo ano a gente fazia esse dois de julho aí onde eu disse assim eu vi uma senhora ela de salvador ela ensinava aquela professora né que via aí fazer um tipo assim umas comédias mas era comédia assim de cantos de danças e ela sempre chamava a mim que eu gostava dessas coisas né e aí ela foi ensinando as coisas tudo a gente fez a gente apresentou depois ela foi embora aí um dia eu disse sabe de uma coisa eu vou fazer essas comédias para ver se vai dar certo aí também convidia aquelas meninas todas e aí a gente fez as músicas cantando e tudo aí quando foi sempre a gente fazia natal em homenagem ao deus menino e aí a gente fez essas comédias foi 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 bom foi ótimo apresentava para quem dona bete desculpa interromper apresentava para quem essas essas comédias aí aí era bem público tá comunidade assistir né que não era como é hoje cidade pequena e aí todo mundo gostava de noite vim assistir gostava muito e todo ano eu repetia todo ano eu fazia essas comédias fazer essas comédias e depois parou eu fui embora para salvador trabalhar lá passei babá de criança e lá fiquei passei meus oito meus dez anos onze doze quinze meus anos tudo voltei para itapuã de itapuã conheci uma senhora chamada francisquinha e já faleceu onde ela fazia essas coisas também e lá participava também como tem hoje como tem hoje o como tem hoje essas ganhadeiras de itapuã é nessa senhora também participei participei de outras coisas para em itapuã e aí vim depois cheguei vim embora para em bebe aí procurei o que que é bom né que é procurar filhos e aí deixei depois tornei a renovar a comédia né e das comédias aí fomos fazendo aí vem a quadrilha sim a quadrilha a quadrilha chamava arraial chego lá que eu vi o pessoal na televisão aí já tinha televisão aí vim fazer as quadrilhas primeiro ano tirei o terceiro lugar no primeiro ano em da linha alebeca também e aí foi chegando chegando quadrilhas e umas quadrilhas vai para camassari vai para o alipatibras antigamente e aí ficou a quadrilha arraial chego lá até os quinze anos de quinze anos de quadrilha paramos paramos aí já vem a senhora a senhora a senhora fazia então a quadrilha na época de junho e e a comédia no final do ano era assim era era eu fazia tudo não dá nada aí parou parou aí vamos continuar tinha um grupo da terceira idade formei um grupo da terceira idade aí a gente fazia as brincadeiras dia das gol festejava passeio tudo isso e daí foi que deu a ideia de fazer essa chegança eu via meu pai meus tios tudo fazer chegança mas eu não tinha menor era muito difícil chegar na minha cabeça né aí a chegança se apresentando e tal e tal depois meu tio já tinha já tinha já tinha a chegança de seu pai já tinha é isso a senhora que tomar a iniciativa de fazer a chegança feminina foi e aí a chegança como estava meu pai morreu também ficou meu tio e ficou meu primo e aí foi ficando eu vi que a chegança estava morrendo eu cheguei de noite cheguei em casa deitado ser deitado sempre eu penso as coisas no momento para no outro dia dar certo aí eu que vou fazer a chegança de mulher aí chamei minhas companheiras né da terceira idade ela disse dona bete é muito difícil fazer chegança mas eu disse mas não sempre só tem tudo de homem porque não de mulher aí fui na casa desse parente meu viu o canal Antônio Santa Rita não sei se vocês conhecerem os conhecerem o dia e aí eu fui dizer que ia fazer essa chegança de mulher ele ficou chateado comigo e disse que mulher não fazia chegança mulher fazia terno de ré de samba de ronda e samba de roda sim eu disse mas eu vou fazer essa chegança ele disse é mas ele pensou que eu ia chamar ele para ele me ensinar a fazer a chegança mas eu disse não quero fazer eu sozinha aí ele ficou vamos pedir os pandeiros ele disse que não dava porque ele queria fazer que queria ensinar eu disse quem quer fazer sou eu aí para dar os pandeiros não faz não faz não faz não faz e aí não dá pandeiro de sabe uma coisa chamei as meninas vamos trabalhar no colégio índio a coelho pinto onde eu era merendeira aí disse a menina vamos lá menina vamos lá dona bete a senhora sabe mesmo sei vamos fazer mas de noite quando eu cheguei rapaz é de deus mesmo né e veio assim olha tudo aqui dentro nessa cabeça não pediu não pediu para olhar para ser alguém que tenha feito não veio tudo nessa cabecinha aqui e você nem imagina aí eu disse sim e agora o pior é pandeiro mas vamos fazer aí tudo assim veio como era como não era como dançava como tocava tudo as músicas tudo aqui na minha cabeça no outro dia numa reunião de noite marquei uma reunião bora menina bora aí vamos fazer quem vai ser oficial quem vai ser marujo e aí cada um ficou no seu lugar e eu sempre comandando né depois eu marcar agora os ensaios aí eu fui pedir uma cunhada que eu tenho ela bater tudo no antes era mimiógrafo hoje é computador dona bete é rapidinho agora agora aí ela fez a música toda dona bete eu falando e ela escrevendo né mas dona bete é só sei vai fazendo tudo aí que vai dar certo aí marquei depois marquei com as meninas hoje vai ter ensaio primeiro vai aprender a cantar aprender cada um suas cópias depois a gente come um vez vamos fazer as dança os passe e o fim foi pandeiro agora pense em uma mestra que não sabe tocar um pandeiro mas se o pandeiro tiver errado eu sei que tá errado sim sim pense aí aí daí pronto a gente fez a chegança e tal e o pandeiro e todo mundo ele não podia dar os pandeiros pedir uma pessoa pedir outra e vai agora o pior da chegança era essa essa roupa que é muito 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 caro viu você fazer essa chegança imagino aí a gente conheceu branca de bobô você conhece ela sim conheço sim pois é ela trabalhava numa casa de um senhor chamado sadeu aí eu disse vamos lá aí ela disse eu cheguei a esse pedaço um senhor que chama pedaço você conhece pedaço sim aí ele disse dona bete tem um senhor aqui porque você a senhora não vai lá pedir a ele que ele trabalha nesse negócio e ele pode ajudar que isso até bom para ele para ele estar cedo aí fui lá e estava branco cheguei lá levei o o pedido mostrei a ele o trabalho né aí ele branco ele não estava branco olha dona bete deixa aí quando ele chegar ao emprego rapaz quando ele chegou e viu esse projeto ele disse não eu vou ficar com esse projeto ficou com o projeto tal dia diga ela para vir aqui aí no outro dia branca a teléfono vai na escola branca foi lá dona bete seu tadeu tá aí é para a senhora ir lá eu peda já fui largando tudo e viajando quando chegou lá ele disse gostei do projeto aí perguntou onde a gente estava ensaiando foi difícil para a gente ensaiar não tinha lugar onde a gente ensaiar aí ele disse vocês estão ensaiando que dia dia de dia de quarta-feira de oito de sete a oito horas era isso aí ele disse então a partir de agora vocês vão ensaiar aqui mas é dia de terça-feira porque eu estou aqui tá bom outro dia foi rapaz foi bom demais na casa dele viu era merenda era até cerveja tinha então a farra era um ensaio com farra boa né dona era com farra boa aí ele disse tá bom perguntou procurou saber a roupa tudo todas as coisas da chegança aí a gente viu tudo ele disse branca você vai assumir isso e a chegança pode deixar comigo tá certo aí fomos daqui a pouco chegou aí volta branca me chama vai comprar uva vai comprar chapéu vai comprar isso e tal ele aí formou uma uma exposição sim foi muito bonito muita gente vai ver a exposição da chegança e daí fica agora que dia a gente vai fazer apresentar essa chegança eu disse ó eu quero apresentar a chegança em janeiro em janeiro dia trinta e um dia primeiro ou depois do dia primeiro em janeiro mas aí quando já estava a chegança toda pronta toda certinha com roupa com tudo aí aconteceu uma coisa que eu perdi meu sobrinho nesse dia aí parou a chegança eu não fico triste e o pessoal na rua querendo ver essa chegança de mulher curiosos pra ver essa chegança de mulher ô dona bete ô dona bete desculpe interromper a senhora é antes de fazer o comentário de fazer uma pergunta deixa eu registrar aqui que muita gente boa tá entrando aí mestra claudinha de lá do rio de janeiro professora mutante de brasília mestre garrone da finlândia mestre soneca dos estados unidos até entrando tanta gente a família da senhora é grande muita gente mandando um beijo pra senhora só pra gente registrar deixa eu fazer até uma curiosidade é a primeira e única chegança feminina só tem a da senhora feminina eu fui a primeira mas tem outros em outros lugares inclusive de salbara em salbara também tem a gente vai chegar em salbara deixa salbara guardadinho aí que a gente vai chegar com o pessoal de salbara mas eu queria saber se a senhora então é a primeira mas lá em salbara tem quantas femininas tem quantas só tem uma então só tem que a senhora sabe só tem duas femininas a da senhora e de e de salbara não em outros da cidade também tem tá 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 então entendi continue por favor pois é e aí a gente tá pronto a passar essa chegança aí marcamos pra fevereiro que é o dia da festa dos nossos padroeiros São Francisco vão fazer essa chegança mas rapaz o pessoal na rua todo mundo pra ver essa chegança de essas mulheres que nunca tinha visto aí eu disse quando fizer a chegança a gente vai passar na casa do meu cumpadre que disse que mulher não fazia a chegança saindo pela rua pela rua vamos conseguir na porta da casa dele rapaz foi bonito e foi triste viu sim porque quando eu cheguei na porta dele que apitei que cantei o hino que cantei a coisa na porta ele saiu seguinte tá isso é minha comadre velho aí ele veio quando acabou apresentei fui lá abraçar ele ele disse é minha comadre a senhora é uma danada a senhora é uma danada disse que ia fazer a chegança e fez a chegança eu disse eu não disse que ia fazer e trazia aqui pro senhor ver aí foi choro foi abraço as meninas choravam eu chorava ele chorava uma coisa todo mundo alegre rapaz e o pessoal na rua esperando vamos pela rua fomos pela porta da igreja chegamos na praça pra aportar essa chegança e daí foi só sucesso foi só sucesso e aí até hoje estamos aqui dona Bete esse choro de alegria a gente sabe que a senhora a senhora dedicou seu tempo pra poder é confeccionar as roupas pra conseguir os pandeiros né pra ensaiar a senhora a gente sabe que o choro é depois daquela daquela adrenalina toda e isso acontece é mas como é que a senhora chegou é a senhora até agora eu tava falando de 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 Arembep né como é que conhecer o pessoal lá de Salbara Tissão e a galera lá de Salbara e a senhora inclusive já se apresentou lá né e também fizeram parte do do levantamento do patrimônio que a chegança hoje tá em processo de virar patrimônio cultural e material não é isso? como é que a senhora conheceu o pessoal fez esse intercâmbio lá com o pessoal de Salbara? já é a chegança então já é o patrimônio cultural e material do Brasil então como é que a senhora conheceu essa como é que a senhora conheceu esse pessoal lá de Salbara? que é um pessoal já também forte na chegança é olha eu tenho samba de roda como você sabe né a gente vai chegar no samba de roda também Donabete quando eu conheci ele né quando eu conheci o Rosildo sim a gente foi apresentar o samba de roda lá no Pelourinho quando a gente vai subindo ali a ladeira do Pelourinho vem ele eu nem conhecia ele quando ele viu a gente e ele trabalhava na de esqueci IFAM é IFAM é alguma secretaria não ele era da coisa da casa do samba do samba sei sim quando ele viu a gente ele mandou parar aí perguntou quem é que comanda esse samba as meninas disseram é essa Donabete aí ele me deu um cartãozinho e disse olha eu gostaria que a senhora um pudesse ir lá na na Santo Amaro lá no coisa para a gente resolver sim na casa do samba para a gente resolver esse samba aí me deu o cartão me deu tudo tudo bem e depois uns tempos com a Elisângela secretária ela também conhecida dele lá aí marcou um dia e nós fomos para lá o samba não foi a gigante sim aí lá aqui pergunta vai pergunta vem aí me diz Ei Donabete e samba aí ela disse ela também tem a chegança ele disse a senhora tem chegança em Areveto? eu disse eu tenho a chegança feminina ele disse eu preciso conhecer essa chegança aí falou perguntou como era como não era com o teito da ele ele marcou e o primeiro que o senhor poderia ir lá quando ele fizesse esse encontro que ele já vinha fazendo né mas ainda não tinha participação nem outras aí eu disse tá é só você marcar acertar que eu vou aí ele tudo bem foi depois ele marcou e tudo e falou se eu puderia ir no mês de agosto o primeiro dois até cinco de agosto eu disse vou é só ter o transporte ele disse não se preocupe de comida nem nada aí a gente falou a gente se ajeita né Dona Bete comida e cantinho para ficar tendo isso a gente se ajeita aí a Branca né aí Branca disse vamos resolver esse problema do transporte a gente aciona vai Dona Bete só tinha eu de chegança lá de mulheres sim depois e na próxima foi que teve a chegança que se apresentou a chegança de Sobara mas primeiro foi a minha lá em Sobara sim entre as outras de homens todos a minha estava lá presente e aí a gente fez a apresentação foi muito bonito todo mundo gostou e daí a gente começou sempre aí ele disse não Dona Bete próximo ano a senhora está aqui e tal está certo aí nos próximos anos já estávamos com sétimo agora esse ano a gente vai fazer oitavo mas com isso né você precisa ir lá pra você ver o que coisa mais linda do mundo é a chegança é a chegança de tanto lugar que eu nem conhecia aquele lugar que hoje eu já conheço inclusive lá em Sobara mesmo eu nunca tinha ido em Sobara aí conheci aí depois o segundo ano Robson já foi a chegança de Robson já foi de outros e outros lugares de chegança eu estou paquerando ir porque eu já fui ver o nego o nego fugir da CUP eu tenho casa de praia em Bom Jesus eu conheço Dona Rita desde pequeno e aí é segredo nosso a gente um segredo nosso semana que vem eu vou bater um papo com ela aqui tá mas é segredo nosso não conta ninguém tá ó ó eu tô paquerando ir eu ia também ano passado mas agosto é muito em cima do celibação aí aí eu fico meio envolvido na preparação do celibação e eu não consegui ir né lá pra pra e que é em agosto né mas Dona Beth me diga uma coisa que história foi essa de se apresentar pra 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 Maria Betânia como é que foi isso daí foi o samba de roda aí o samba de roda conta então aproveita e conta a história antes de chegar em Maria Betânia conta a história do samba de roda e eu deixo a a registrar aqui que Bel lá da Bel aquela viola bonita de Bel né aquele que é ele entrou aí deve tá mandando um beijo pra senhora tá conta aí agora essa história do samba de roda sim o samba de roda eu consigo a chegança eu comecei no dia 30 de setembro de 2002 ela agora esse ano vai fazer 18 anos maior de idade Dona Beth hã? maior de idade 18 anos é maior de idade a gente tinha que fazer uma farra boa né é eu queria fazer mas com esse essa pandemia que tá aí não dá com esse danado esse vírus Dona Beth mas vamos lá nós vamos e aí no dia o samba de roda eu comecei no dia 20 de novembro da dia da consciência negra nesse samba de roda a mesma coisa da chegança eu fui comendo as pessoas comendo as pessoas comendo as pessoas pra gente fazer o samba de roda nessa casa desse senhor meu que deu todo o direito a gente da chegança sim aí um dia ele veio em uma casa fazendo caruru de São Cosmo sim e ele viu o pessoal dançando sambando aí ele perguntou a Branca se eu não mesmo não poderia fazer aí Branca disse eu vou procurar saber Dona Beth aí Dona Beth só pode fazer faço por que não vambora aí que dia é aí fez um caruru senhor e a gente foi mas não tinha saia aí uns botavam toalha de mesa aqui outros botavam toalha de mesa aqui e lá vai até a gente fez o samba daí ele disse a partir de agora eu quero a chegança e quero o samba aí disse tá certo não bora aí Madiga Branca quantos metros de pano pra fazer é saia e tal e tal e tal Branca aí também tamou o que a gente fez esse samba de roda aí agora como é que vai ser o nome do samba bota fulano não como é não aí bota bota Nativas de Arevepe aí botou Nativas de Arevepe no samba e aí também vamos pra lugares vamos sambar deixa eu perguntar deixa eu perguntar uma coisa que eu tô em dúvida aliás antes de perguntar deixa eu fazer um comentário porque é bolinho nosso irmão meu irmão e filho da senhora bolinho contra mestre bolinho ele sempre falou da senhora né mestre Du você precisa conhecer a dona Bete precisa conhecer a dona Bete eu nunca eu nunca tinha ido no evento dele pra ver o samba de roda mas enfim acabou que eu conheci a senhora através de de castanha do pessoal do Reconca Lagos né que ela passou o telefone de de Rosana e eu tenho contato com a senhora mas me tira uma dúvida dona Bete é a chegança a chegança feminina de Arevepe e o samba de roda é samba de roda nativas de Arevepe é assim? é nativas de Arevepe certo é é porque eu não tava pra mim era um grupo um grupo um grupo de cultura popular chamado nativas de Arevepe e que tinham o samba de roda e a e a e a chegança mas não é é chegança feminina de Arevepe é uma coisa e a outra coisa é samba de roda nativas de Arevepe isso só que é tudo junto as mesmas pessoas que samba é a mesma da chegança mas o nome o nome é assim separado né? é diferente tá 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 vamos lá e aí a gente foi fazer esse samba aí gostava todo mundo gostou e aí vamos fazer o samba aí vamos pra Camarçarim e vamos pra no céu todo lugar que chamava a gente ia pra esse samba até que chegou quando o nosso prefeito era Caetano e a Lisângela também e aí foi que falaram se a gente poderia ir chegou esse convite foi 30 anos de polo aí veio esse convite pra gente eu disse é falando com o Jorge com as meninas vamos lá aí fomos ensaiar na cidade do saber ensaiávamos e aí todo mundo disse e pra que ninguém sabia pra onde é que a gente ia sambar nesse dia né? aí quando a gente vai e todo dia a gente tá lá ensaiando e ninguém sabe quando a gente vai não é surpresa é surpresa é surpresa e tá certo aí marcou quando foi? acho que foi o dia de São Pedro foi o dia de São Pedro a gente não antes de São Pedro a gente foi ensaiar vamos pra Salvador e nem assim os ensaios dela aqui em Camarçarim já vai pra Salvador não é surpresa aí chega lá quando todo mundo chega todo mundo meu Deus aí os ensaios né? foi aonde? foi aonde o ensaio? sim lá no TCA no TCA no Castro Alves já era no Castro Alves já era isso mas ninguém sabia que era com ela não ninguém sabia que era com ela não aí quando chegou no dia aí mandou fazer roupa mandou fazer tudo pra gente e aquela roupa e tal e tal aí a gente tá lá daqui a pouco a gente tem um negócio lá embaixo quando a gente sobe já tá cá em cima é aquilo se chama fosso é o fosso é o fosso Dona Bete Dona Bete a senhora se apresentou num dos maiores teatros um dos maiores palcos é a maior boca de cena aquele espaço na frente do teatro do palco se chama boca de cena aquele ali é o maior teatro é a maior boca de cena da América Latina a senhora se apresentou naquele palco só isso e pra quem foi que a senhora se apresentou Dona Bete? aí tudo bem aí quem vai quando chega lá rapaz que sobe que chega lá que vê Betânia meu Deus meu Deus ninguém pode chorar tá todo mundo maquiado ninguém podia chorar de alegria e eu nem parecia que eu estava no mundo elas tudo nervosas e eu nem quando chega lá meu Deus eu digo meu Deus meu Deus eu nunca pensei de estar aqui aí pronto vamos quando chega lá vamos cantar e cantar e canta 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 apresenta ela faz a apresentação dela quando chega chama nativas de arembé que agora meu Deus outro dia eu tomei as pernas tremendo outro eu estou isso eu tomei da minha aí vamos quando chega lá aí a música que eu canto hum sim aí o Dona Beth vai cantar agora canta eu cheguei acabou de cantar depois eu fui cantar a música pra ela como foi a música eu vim aqui pra te ver pra te ver pra te ver baiana eu vim aqui pra te ver pra te ver Betânia ela se curvou a mim rapaz ô coisa boa a senhora sabia que a senhora sabia que a senhora sabia que meu pai foi colega dela de escola meu pai morou um tempo em Santo Amaro aí ele ele foi colega de Maria Betânia batia baba com meu pai Maria Betânia mas Dona Beth que música linda e que momento maravilhoso da vida da senhora eu não tenho dúvida, né? Foi mesmo, Dona Bete? Foi mesmo, Dona Bete? Não ensaiei nem nada. Caramba, Dona Bete. Foi bonito demais. Que coisa linda, Dona Bete. Mas, Dona Bete, Arendep, o lugarejo de Camaçari, me diga aí pra onde a senhora já levou essa chegança e esse samba de roda. A senhora já passou a fronteira, não já? Pra onde a senhora levou? Pra onde a senhora levou? Além de Salvara, além do Conde, além desses lugares que a gente... Além de Salvador, a senhora já levou pra onde? Já levei pra Jacobina. Já levei pra Jacobina. E o último agora foi em dezembro que nós fomos pra pão de açúcar na cidade de Alagoas. Eu soube que foi, até roupa nova foi pra essa Alagoas. Foi, foi, foi. Foi bonito, foi muito mais. Ó, deixa eu contar um segredo meio da senhora aqui, porque só tá ele e a senhora aqui. Não se preocupe, não tá ninguém aí conversando. Olha, Dona Bete foi fazer uma apresentação. Através de castanha, eu tinha a oportunidade de conhecer Dona Fátima, lá do samba de roda, lá do Conceição do Almeida. Rita da Barquinha, pude conhecer pessoalmente, porque eu já conhecia de lá, das histórias de Bom Jesus. E Dona Bete, né, que eu conheci... Bolinho me falava da senhora, e só fui conhecer através de Dona de Castanha. E elas foram parar lá em Siribinha, em um dia de samba de roda, na Sempre Viva, na comunidade da Sempre Viva. Que dia lindo, que experiência maravilhosa. Aí eu contando, que ali era sobre o Siribeira Negra. Aí tava todo mundo terminando, chega a Dona Bete, desse tamanho, pequenininha do meu lado, e fala, eu falo assim, Dudu, se você quiser, eu trago a chegança aqui pra se apresentar no dia da consciência negra, no Siribeira Negra. E Dona Bete, já tá convidada. Será a única coisa que tem certeza que vai acontecer. Conta aí pra gente, Dona Bete, que foi essa experiência do samba de roda, dessa experiência da senhora ter vivido um pouquinho com a gente naqueles dias lá do Siribação, do Siribeira Negra. E o Siribeira Negra, conta pra gente. Olha, pra mim foi a maior satisfação. Gostei muito, como eu disse, a você, gostei, adorei. E, pra mim, foi uma experiência e também foi um prazer estar com você, conhecer você, conhecer o seu pai, uma pessoa maravilhosa. Você nem se fala, né? Você já mora aqui dentro. Eu também te amo, minha irmã. Oh, meu Deus. Faz, senão que eu me emociono. E aí, você já faz parte da minha vida. Coisa boa. Da chegança, de tudo que você precisar daqui da sua amiguinha. Oh, meu Deus. pode contar comigo, amor. Eu não gosto nem de falar que eu estou. Irmão, eu tô emocionada, né? De ver uma pessoa assim que eu conheci, com poucos tempos. Ganhei que você me deu essa coisa, olha. Oh! A senhora faz parte da nossa história. Pois é. E você vai fazer também agora da minha história também. E sempre que eu puder, eu vou levar a senhora, não tenha dúvida. E vou aí visitar a senhora, viu? Vou fazer igual... Vou fazer igual a dona Fátima. Vou passar o dia com a senhora. Venha. A casa tá aqui, as ordens. Mas, dona Beth, me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Agora, a senhora... Olha quanta coisa a senhora já se envolveu. A comédia, a quadrilha, a chegança, o samba de roda. A gente sabe que essas... O terno de reis. Ó, tem o terno de reis e também tem a reza de Santo Antônio, que eu tava aqui, quietinho, ó. Só, ó, rezando com a senhora, tá? Tava aqui só acompanhando. Muito linda, muito linda. É... A programação da senhora embola não, dona Fátima? Ou, dona Beth, desculpa, embola não? Embola tudo, porque eu falei dona Fátima, porque dona Fátima mandou beijo pra senhora aí, viu? Tá vendo? Obrigada. Por isso que eu falei dona Fátima. Né? A senhora tem feito todas essas manifestações aí em Anibep, ou qual é a prioridade da senhora? Como é que a senhora escolhe? Como é feito isso aí? Eu faço em Anibep, às vezes tem um convite pra Camarçari, já fiz, na quadrilha, já participei de vários eventos na quadrilha, lá em Camarçari. Já ganhei primeiro, segundo, terceiro, depois não ganhava mais, já era tradição, a minha quadrilha já era tradição. Quando chegava, não tinha pra ganhar, não tinha troféu, ganhava troféu de empreendimento. A gente chama isso de ó com o cu. A senhora vai participar só pra abrilhantar o campeonato. A senhora não compete, a senhora vai pra abrilhantar. Espera. E aí, tô fazendo aqui em Anibep, e tô fazendo onde me chamaram, tô indo com as meninas, e nós estamos aí. Agora, eu quero fazer, eu tô pensando em fazer as comédias. Voltar com as comédias também? É, pra ir apresentar lá pra vocês verem. Sim. Terno de Reis, levanta muito pra lá. Sim. Olha só, final do ano, dezembro é a comédia, janeiro é o Reis, fevereiro é o Chegança, fevereiro é o Chegança, é a quadrilha em junho. A senhora tem tempo ainda, dona Bete? Me diga aí, se a senhora ainda tem tempo, pelo amor de Deus. Tá ok. A gente sabe que, a gente sabe que demanda tempo pra fazer, confeccionar as coisas, pra ensaiar. A senhora ainda tem tempo? Tenho, sim. Não faço nada. Já trabalhei muito. Agora tô aposentada, então deu que aproveitar esses anos. Não tava fazendo nada. Não. Sim, senhora. Dona Bete, como eu iniciei falando que a senhora é pequenininha, franzina, mas se agiganta. A senhora, quando tá atuando, tá se apresentando, parece que a senhora, parece que é um ser iluminado, que é comandando a Chegança. É muito bonito. Eu fiquei emocionado no Cinebeira Negra. Eu queria que a senhora contasse pra gente como é o ritual. Existe algum ritual? Música de chegada? Música de apresentação? Música de saída? Como é? A gente chama de metodologia. Como é que acontece a Chegança da senhora? Olha, acontece... Quando a senhora vai apresentar Chegança? Eu tenho uma ordem pra começar? Quando eu vou apresentar Chegança, se eu tenho alguma ordem, tem sim. Porque a primeira... Obrigado, Ró! Obrigado, Ró! Viu? A primeira é a jornada que a gente canta, nós entramos assim, vamos supor assim. É a... Vamos ver a barca nova Vamos ver a barca nova Que do céu Caia o mar Caia o mar Caia o mar Nossa senhora Vai dentro Nossa senhora vai dentro Com seus anjinhos A rimar E a rimar E a rimar Leva o barulho Aí eles... Vamos ver a barca nova Aí a entrada, né? Depois da entrada Tem a música de marcha Vamos, meus companheiros Vamos, meus companheiros Alcançar a maior vitória Alcançar a maior vitória Vamos ver a virgem pura A virgem pura Que do céu Desceu agora Que do céu Desceu agora Viu? Parou! Aí vamos As outras Que é na hora de remar Vamos botar a rimu fora Na hora de Vamos embora De Ter os balhados Que canta Tem a despedida Tem a despedida Tem o balhado O balhado O que que ele tem? Vamos botar a rimu fora Esse é o rimu pra gente viajar Que é da nossa obrigação Vamos com gesto Oval Leve o rimu Aí A virgem da conceição E aí tem outros E tem outro balhado Que eu gosto também É Quem quiser balhar a popa Vá no cais de santuarei Que lá tem duas meninas Que balham a popa muito bem Essa também tem outras E também tem a despedida A gente tem a despedida Que a gente canta Tem também Louvar o nosso padroeiro Ou louvar outro padroeiro De outra cidade Que a gente for apresentar E louvar o nosso padroeiro Aqui é nosso São Francisco Sim Aí vamos Cantar a música em São Francisco Aí a gente canta a música em São Francisco E se for em outro lugar Eu vou inventar O que aquele santo dá pra eu cantar Em louvor a ele A senhora fica à vontade Pra cantar Porque toda vez que a senhora canta Eu mesmo ociano aqui E o pessoal começa a botar palminha de lá O pessoal que tá fuxicando aí Dona Bete Porque a conversa é só eu e a senhora Esse pessoal que fica fuxicando aí Que a gente não quer nem saber Eu não ligo não Não ligo não Olha dona Bete A senhora falou aí Algumas etapas da chegança E as músicas Eu ia perguntar as músicas A música sai da cachola da senhora Ou a senhora pede pra alguém fazer Ou a senhora que faz É aqui na minha cabeça Eu não disse a você que tudo veio assim Dona Bete A senhora tá escrevendo isso Ou deixa só pra cantar Na hora Como é dona Bete? Tem registrado essas coisas? É na hora eu vou Cantando e elas vão batendo E é isso Eu vi O Tição me presenteou com um livro e um CD das Cheganças Tá? Ali já é um registro bacana A senhora não pensa em fazer um da senhora não? Um CD da senhora não? Eu não te dei aquele? Ah sim, aquele que a senhora me deu Perfeito, tá guardado Porque eu deixei com meu pai Lá, tá lá em Siribinha Eu não trouxe Eu vou mandar outro Pro Boninho Oh meu Deus Aquele ali é porque a gente deixou No acervo da Siribeira Não trouxe pra mim Pra eu poder escutar aqui em casa Por isso dona Bete Me desculpe dona Bete Eu deixei com meu pai Não se preocupe Sim, senhora Sim, senhora Pra não passar esse vexame aqui Eu só tô com o de Tição Eu tô aqui Inclusive eu já escutei Viu? É Me desculpe Pelo amor de Deus dona Bete Uma lei no Senhor Jesus Cristo Não Desculpe não Tá aqui ó A senhora Eu vou Sim, senhora A senhora falou aí Da hora de chegar Da hora de tirar o remo Na hora de partir Pra louvar o santo Tem mais algum outro momento? A hora da despedida Sim, a despedida Tá A despedida é assim Adeus meu amor Que eu já me vou embarcar Adeus até segunda-feira Terce e quarto mais tardar Adeus até segunda-feira Terce e quarto mais tardar Se eu for pra sua terra Eu vou cantar Terce e vivinha Vou cantar A cada hora eu vou dizer Meu Deus meu amor Que eu já me vou embarcar Adeus até segunda-feira Terce e quarto mais tardar Adeus até segunda-feira Terce e quarto mais tardar Aí vou dar o Deus meu padroeiro Adeus São Francisco Padroeiro de Arimbepe No lugar onde eu for Se ele me der vida e saúde Voltaremos muito em breve Se ele nos der vida e saúde Voltaremos muito em breve Que eu adeus se livinha Terra onde eu passei Se ela nos der vida e saúde Muito breve voltarei Se ela nos der vida e saúde Muito breve voltarei Coisa mais linda Você vê que a apresentação Da Chegança Ela envolve tanta coisa boa Tem simbologia Tem identidade Tem a relação com o local Com o louvor Tem tanta coisa boa Eu queria fazer um pedido pra senhora Eu já descobri qual foi a música Que a senhora cantou E como é que a senhora fez Que foi na hora Pra Maria Bethânia Já cantou Eu queria ouvir também E a senhora já cantou As músicas da Chegança Mas tem o samba de rola Que Ratinho gosta de cantar E eu também gosto Acho que é Areia 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 de Arimbepe Areia Que coisa linda Coisa simples Mas ela mostra a identidade Eu queria que a senhora cantasse Estou na vez pra gente Pode ser? Não, não, se pega Pega o pandeiro Pega o pandeiro Por favor Pega o pandeiro aí Pega o pandeiro Pera aí Pera aí Não foi pegar o pandeiro Pra cantar Areia de Arimbepe Sim Sim, senhora Sim, senhora E a outra Se a Areia de Arimbepe Tem uma bonita também Aquela que canta Certo Eu cheguei Eu cheguei agora Eu cheguei Eu cheguei agora Neste reinado de ouro Arruteado de joia Onde este reinado de ouro Arruteado de joia Areia 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 de Arimbepe Areia Areia de Arimbepe Areia Areia de Silvinha Areia 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 de Arimbepe Areia Não se preocupe Que a gente vai falar Mas não é pra ir hoje Mortar hoje de noite Vai passar os dois Dois ou três dias Lá pra fazer samba Pra fazer enxergança E tudo mais Sim, senhora Olha Eu falei pra Falei pra senhora Que Aliás Só entre nós Só entre nós Eu e a senhora Aqui de novo O ciribação passado Que a senhora conheceu a gente Puxaram a minha orelha Dona Rita Puxou a minha orelha Porque A gente levou vocês Na sexta-feira E o evento Começava na quarta Aí Quando chegou no sábado de manhã Que Dona Rita Chegou no café da manhã Foi falando Ai Dudu Tô retado com você Era pra ter me trazido Desde quarta-feira Aí agora Eu já sei Que o no ciribação Do ano que vem Se Deus quiser Vai tá tudo Vai tá tudo em paz A gente vai levar você As senhoras todas Desde quarta-feira Aí a gente vai brincar bastante Conversar bastante Por que Dona Beth A gente precisa A gente precisa Cada vez mais A senhora não sabe Como a senhora Tocou no coração Daquela juventude Daqueles adolescentes Adolescentes lá Da cerideira A senhora não sabe Como E a gente sempre faz A gente sempre faz Depois do Do ciribação A gente sempre faz Uma avaliação Com eles E eles sempre falam Quem é Que quer que volte Aí falaram De Dona Fátima De Dona Rita E adivinha de quem Adivinha de quem Da senhora Dona Beth Da senhora Então não tem jeito A gente tem que levar De novo Pra poder Dona Beth Só um bate-papo Assim já é enriquecedor Pra gente E além do mais Como eu falei Pra senhora Você tá vendo Essa coisinha miúda Tão linda Toda arrumadinha Toda linda Parece que vira Uma leoa Uma giganta Na hora que Você tá se apresentando Isso é muito lindo Isso é muito Representativo E significativo Pra A juventude De um modo geral A gente não tá tendo Mais isso Dona Beth Isso é muito importante Dona Beth Eu quero que a senhora A gente já tá terminando Infelizmente Só temos Dez minutos Né Se liberando É rápido mesmo Que é pra ficar Com gostinho De quero mais Tá Aí a gente A senhora Tem dez minutinhos Aí pra poder Conversar à vontade De mandar beijo Porque eu falei Pra senhora Entrou muita gente Da família da senhora Entrou o pessoal Da capoeira Entrou o pessoal Do samba de roda O pessoal Do Reconca Lagos De lá do Rio de Janeiro Ele entrou Entrou o pessoal De Aracaju Entrou o pessoal De Estados Unidos De Filândia De tudo quanto é lugar Pra ver a senhora Mas só tava conversando Só eu e a senhora Aqui Só tava nós dois Manda beijo Pra quem a senhora quiser A senhora Tá com tempo Com dez minutos Pra senhora fazer O que a senhora quiser Cantar Dançar Faça o que a senhora quiser E ó Um beijo Nesse coração lindo Beijo em Ró Beijo em Jorjão E todo mundo aí Tá Tá bom Então eu dou Meus parabéns Beijo pra aquelas pessoas Que falou aí Pra essa Claudinha Minha grande amiga Já sabemos aqui com ela Muito antes de ir pra Silivinha Eu já sabia Mas ela aqui em Arevepe E as pessoas Que tão me assistindo E que Deus abençoe eles Livre dessa doença Que está mais no mundo Que Jesus dê força Saúde e coragem Pra gente continuar Com o nosso samba Nossa chegança E nossa cultura E que peçam também Por mim, né Que me dê mais força Mais saúde Mais energia Pra eu fazer O meu samba Pra chegar aqui E chegar Eu cheguei Eu cheguei agora Eu cheguei Eu cheguei agora Hoje tem Renato de ouro A luz tem a luz de joia Hoje tem Renato de ouro A luz tem a luz de joia Areia 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 de areia 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 de areia Areia Obrigado, dona Bete Beijo na senhora Beijo no coração da senhora Saúde Muita saúde Cuida da senhora A senhora se cuida Cuida de dona Bete Um beijão Fica Fica com Deus Deus abençoe muito a senhora E dá muita força Pra segurar essa onda Da cultura Que a gente precisa Tanto da senhora E vai proporcionar E vai proporcionar muita coisa Pra senhora Se Deus quiser Em nome de Jesus Tá Manda um beijo Pra minha irmã Terezinha Que tá me assistindo É Mandou pedir pra dizer Que Terezinha Tá assistindo Tá bom Dola Bete Tá bom Dola Bete Obrigado Obrigado Viu Diga Deus te abençoe Deus te livre de tudo E espere Que a gente Vai chegar lá Pra gente sambar Dançar Fazer tudo Que a gente tem vontade Se Deus quiser Amém Amém Dola Bete Beijo no coração Da senhora Brigadão Brigadão A Ciribeira Agradece de coração Por tudo que a senhora Ensinou pra gente Agora nesse momento E muitos momentos Que virão Tá bom Dola Bete Quem sabe lá Não posso ensinar Outras coisas Pra vocês aprenderem Perfeito 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 Dola Bete Um beijo Um cheiro A senhora A senhora tá linda Viu Eu esqueci de falar Que a senhora tá linda Viu É linda A despedida Viu pra gente Sim Tá bom Tchau Tchau A lenda tá me filmando Tchau 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 Uma lata de velho Tchau Tchau E a outra De água feita Tchau Tchau Pra afirmar A língua toda Tchau Tchau Hoje quem fala Mal da gente Tchau 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 A lenda Tá me queimando Tchau 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 Uma lata De velho Tchau 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 E a outra De água quente Tchau 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 Tchau